Meus amores, eu pedi mais uma vez, parem de julgar a mãe da criança, todo mundo tá suscetível a erros, sabe, então assim, parem com isso, ao invés de estarem julgando tanto, ajudem, dizem, ó, sabe, dialóguem, parem de tanta, amor de Deus, o país tá cada vez mais julgador, gente, são erros, apenas erros, todo mundo erra, sabe, parem com isso, ídolo só tem um que é Deus, e pronto, acabou, mas ajudem as pessoas, não, não, é, é, as pessoas hoje, elas machucam umas às outras, sabe, com palavras, eu fico me perguntando se elas não tem medo de toda essa energia voltar pra elas, sabe, é cada texto ofensivo pras pessoas, que parece que a pessoa matou, fez um mal, calma gente, sabe, a mãe, entrei em contato com a mãe, procurei ela, já descobri quem é, ela tá chorando muito, sofrendo muito, ela sabe que ela não faria nenhum mal à filha, foi só um grande erro, mas que não vai se repetir, fica de lição pra outras pessoas não fazerem, é, mas é isso, gente, parem de julgar tanto, parem de apedrejar tanto as pessoas, parem de tanta, sabe, deixem as opiniões de vocês, mas sem ofensas, vocês gostam de ser ofendidos? Vem o Caio, estão batendo foto aqui, é, Assustando o povo, né, já foram, foi dar fotos contratadas, Vocês sabem que não vai vender uma roupa se você vir no zag, né, Mariana, você vai fazer essa armada mesmo, Mariana, Mas vocês não estavam, né, amiga, Só o look, não foi? Vai fazer o que? Vai, 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 vai. Tá tomando os remédios de queitinho, meu amor. O remédio de quem? E a gente é muito doidinho. Tá na moda a ponchete, é, nega? Você é vergonha, meu amigo. Papai tá paqueando Graciela e não, né, papai? Tá na moda a ponchete, tá na moda a ponchete, tá na moda a ponchete, tá na moda a ponchete. Da Suíça. Da Suíça. Da Suíça. A menina que tava levando carro a todo mundo. A Sueli, pai. E aí, você não disse nada? Eu pensava que era, que era, ou eu, ou a sua mãe. Oh, meu Deus. Que graça de Deus. Quem morar na Dilma foi ou não. Oh, olha. Eita o Silvão. Eita o Silvão. Homem. É o quê? Perguntou se quer morar. Quer morar, mas... Eita. Eita. Tô sem graça dela. Ela joga ela tomando uma massagem, dando uma... Ei. Isso ela tá a puta da vida aí. Ó, ó o controle na coxa. Só o controle da massagem. Só o controle da massagem. É, tem vez. E passa aquela vez. Tem vez que eu chamo ela... Eu chamo ela... É só que eu me convido e tal. É o quê, pai? Não. Ela? Aí, mamãe ronca, viu? Ei. Ele não vai fazer isso comigo, não. O quê? O vizinho não vai fazer isso comigo, não. O quê? Namorar com os outros? Botar de mim? Não. Vai não, mamãe. Eita, ficou com ciúme. Ai, gente. Se ele botar, ele diz. Ai, ai, ai. Foi o quê, pai? E aí, foi o quê? E o quê, pai? E o quê, pai? Quer ficar com ele assim? Ai, só é mais bonito. Mas, Carlos. Tirou a chuca, foi, do cabelo? E aqui, ai. Melhor do que o seu. É pra aqui, ai. Iiii. Ai, o seu nem balança. Tem tanto do dinheiro e não sabe ajeitar os cabelos. Ixi, que fechação. Tudo bom, meu amor? Tudo. Eu tava na reza. Rezando pra você. Ótimo. Ótimo, minha filha. Porque aí a oração vem em dobro. Né não, minha filha? É. Já veio aqui do lado, boy? Olha. O rumo que tá aqui da menininha. Tá cagado. Sabe o que ele quer. Tá cagado. Oxi. Vem cá. Ô Jefferson. Évido, pô. Ô Jefferson. Évido. Você conhece Mulher Manga? Oi, Joel. Mulher Manga tá sumida, né, Mulher Manga? Não, amor. Estou sempre aqui, meu bem. Por onde é que ela anda, Mulher Manga? Ando trabalhando. Niquei? Na faxinha, fazendo faxinha, né? Mulher, o que que tem fazer faxinha? Só que é doa chiquérrim, mas... Quero ganhar em dólar pra comprar roupa. Quero ganhar em quê? Faz paparim de novo. Quero ganhar em quê? Quero ganhar em dólar pra comprar roupa. 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 E você, como é que tá, meu anjo? Você vai tirar esse bigodinho daqui quando? Hoje aí, amanhã eu tiro, cabelo tudo, vou achar tudo, pra menina de pantano, vou achar o cabelo tá onde? Bigodinho aqui, a menina gosta com o bigodinho. Menininha de pantano, tudinha de choca do papai. É uma amiga minha, é uma amiga, que é a Martinha, pode achar. Acabou, Gabi, acabou. O que foi? Tô com calor, cheguei cansada da reza. Cansada da reza. Ele tava rezando, fazendo culpa. Tá feia com o peito caído. Tá feia com o peito caído. Ei, gente, eu vou sair por aqui dando boa noite pra vocês, viu? Hoje é só, amanhã eu tô de volta. Ei, amanhã... Amanhã eu tenho uma surpresa pra vocês. Tem escolinha. Quem vocês acham que vem? Hum? Vamos lá. Muito famoso, muito conhecido. Já fez escolinha. Meu Deus. Ai, meu bichinho, eu não ia dar boa noite pra vocês sem dar um cheirinho, né? Venham. Tô cansado porque hoje o dia foi tão massa, velho. A gente se divertiu tanto. Assim, pra baixo. Vem cá. Bota a testa aqui que eu vou dar um beijinho. Botou? Como é o nome dessa boneca? Que essa? Papai Noel. Acho que a Emília é Papai Noel. É Papai Noel, mamãe? É sim, essa daqui. Isso aí é Papai Noel, homem. Aqui é a Mamãe Noel. Oi. É a Mamãe Noel de chapéu. Olha a Mamãe Noel de chapéu dela. É a Mamãe Noel, é que é uma moleca, é um homem. E essa aqui é quem? É do Maria Maia, do cabelo cachado. Meu Deus, parece uma criança, gente. E aqui? É a Tamara, vulgar, de cor pra cima. É o cachorrinho do vejinho. Aqui é a filha dele. Olha, olha. Parece uma criança, gente. Fala o sério. Maria Maia, do cabelo cachado. É por isso que eu me cuido tanto, me protejo tanto, todo tempo. Porque são meus filhos. Fala, vai pra banha. Vai pra banha aqui, olha lá. São meus filhos, eu tô aqui pra cuidar deles. E vou dar a melhor velhice que eles já tiveram na vida deles. Meus bichinhos, não. Cuidaram tanto de mim. Eu quero fechar a maior quarta, boneca. Vou reformar a sua casinha. Papai, não choque não, papai. Ele chora de orgulho. Ele chora de orgulho. Não choque não. O senhor é orgulhoso, não é? Ele tem um filho íntegro, honesto, não é? Amado pelo Brasil, todo mundo inteiro. Exemplo pra todo mundo. Mas com um pai desse, com uma mãe dessa... Deu? No meu coração. Eu digo a todo mundo, a gente tem que endeusar. Não é nem endeusar, sabe, amigo? É endeusar. É endeusar. É endeusar nossos pais. Entendeu, meus amores? Sabe? Para de sentir inveja dos outros. Para de coisar a vida dos outros. Para de querer a vida dos outros. Porque, olha... É um choro de emoção. Pode me tirar... Pode me tirar toda essa fama. Amanhã. Mas meus pais, não, meu. Não, meu filho. Sempre vivemos aqui. Se tiver de voltar pra cá, voltamos, não é? Não, meu amor? É sim. Porque o que o senhor me deu, ninguém tira. Eita, lá vem ela. Arrumou a boneca todinha aí. Olha, a boneca quer gogó. Quer gogó. Mamãe, quem quer é essa? Quero. Quero. A boneca tem uma mamadeira. Tu acredita? Olha pra isso. Diga, Dudu. Eita. Mamãe, não tem o que fazer, não, minha gente. Ele enfeitou a boneca toda. A boneca toda fez um coque. Mas olha que boneca linda. Diga aí, Dudu. Olha que boneca linda. Ela disse que é ela. É a minha filha. É a minha filha. Eita, pronto. Eita. Pronto. Tem mais o que fazer. Dando gogó à boneca. Quero saber pra onde é que vai sair esse gogó, mamãe. Não responda. Calma, tadinho. Eita. Olha. O Lucas. Tá bom, mamãe. Ela quer rotar. A boneca vai ficar no meu corpo. Mamãe, ela quer rotar. A boneca vai ficar no meu corpo. Deixa de comer. Eita, a boneca tomou um negócio todinho. E a boneca bebe mesmo. Tem que seguir. Tem que seguir. Lucas, deixa de armada, Lucas. Ó. Tá chorando aí. Tá chorando, mas você é doido. Pronto. Agora é trigêmeas. Agora é trigêmeas, mamãe. Esse aqui não parece comigo, ó. Parece com o Lucas, esse. Esse é a cara do Lucas, ó. Ai, é muito lindo. Não dê a ninguém. Todos vocês. Não parece, ó. Parece. Mini Lucas. Parece comigo, esse. É um menininho. Não. Puxa, puxa. Eita. Não. Ah, essa menina tá chorando. A minha tá cochilando. Rapaz, e o Dudu pariu, pariu, pariu. O Dudu pariu, pariu, pariu. O Dudu pariu, pariu, três filhos. Eita. Olha. Dizendo que o Dudu pariu, três filhos, mamãe. Olha aí. Três gêmeos. Ai, meu Deus. Não faz além das nossas de família. Fale pra sua mãe que eu fui a... A grávida de Salvatel. Dizendo que...